Nós estamos no último dia do cerco de Jericó e conforme fizemos todas as noites, a pregação ela é apenas uma pequena reflexão e nós deslocamos mais para o momento de adoração. Mas quero rapidamente somente ilustrar para que vocês entendam o que Jesus disse, porque é importante quando você vem à missa, quando você lê a Bíblia, quando você busca a Deus, que você entenda o que o Senhor disse. Cuidado meus irmãos, porque as decisões nossas afetam a graça de Deus na nossa vida. Você pode estar ajudando a Deus ou você pode estar atrapalhando a Deus. Quando o judeu do primeiro século, ele ouviu esta parábola, chamada parábola do semeador, o que ele viu nós não vemos, que é um enigma. Existe um enigma. E qual é? O bom semeador, ele não semeia assim. O bom semeador, ele não sai jogando sementes caras, a Deus dará. O bom semeador, ele vai comprar uma semente, semente de melhor qualidade, ele vai preparar a terra, ele vai colocar a semente e ali ele vai cuidar, ele vai aguar, ele vai fazer tudo o que pode para que aquela plantação possa crescer, possa florir e possa frutificar. Não é o que faz o semeador da parábola. O semeador da parábola, pelo que nós ouvimos, ele pega a semente e sai jogando semente para todo lado. Há sementes que caem em terra dura, terra pisada, beira de caminho. Ali meu filho, não nasce nada. Há semente nem na terra afunda. Os passarinhos vieram e comeram a semente. E ele continua jogando sementes. Aí elas caíram no terreno pedregoso. Havia pouca terra, mas a semente germinou rapidamente. Como não havia terra em profundidade, hora que o sol veio com força, queimaram as sementes. Uma outra parte caiu no meio dos espinhos. A semente até que brota. A plantinha estava indo até muito bonita. Mas os espinhos sufocaram e mataram a planta. Mas uma parte das sementes caíram numa terra boa. Germinou, cresceu, frutificou. Trinta, sessenta, cem por um. Qual é o enigma desta parábola? É que então não é uma semente. Não é uma semente. Então não é um terreno. Jesus está fazendo uma analogia. Uma comparação. E aqui precisamos entender apenas três coisas. Só três. Quem é o semeador? Qual é a semente? E o terreno. E a interpretação é fácil. O semeador é Jesus Cristo. A semente é a palavra. E a terra é o coração. Agora você entende que Jesus não fica selecionando corações. Ele semeia em todos os corações. Ele semeia no meu coração. Ele semeia no seu coração. Para Jesus não há terra que vai ou não receber a semente. A semente é lançada em todas as direções. Mas aí que vem a questão maior. A questão maior não é a semente, porque ela é boa. Não é o semeador, porque ela é justo. A questão é o coração. É ouvir a palavra. Entender a palavra. Praticar a palavra. Testemunhar a palavra. Frutificar na e pela palavra. Lembro-me no meu tempo de formação, ainda no internato. No seminário arquidiocesano. Quando o professor de Bíblia. Professor Benjamin. Uma sapiência. Faleceu. Nós falávamos muito com ele. Benjamin. Se tudo que você fala em sala de aula. Você tem escrito. Ele falava. Não. No fim da vida eu vou escrever. A gente falava. Escreva. Porque é muita coisa que você nos passa. E a gente fica encantado. Pouco depois da minha. O meu término da teologia. Ele teve um ataque cardíaco e morreu. Ele não escreveu nada. Mas o professor Benjamin. Falava para nós seminaristas. Futuros padres. Ele falava assim. Quando você estiver pregando. Acredite. Na força da semente. Acredite que a semente é pura. Que a semente é boa. Que a semente germina. E que a semente é do céu. Assim como a chuva cai. E ela não volta sem cumprir. O seu intuito. Assim a semente. Que é a palavra. Não volta para Deus. Sem tocar os nossos corações. Mas ele dizia. Não se enganem. Achando que todos aqueles. Que lá estarão. Escutando a sua pregação. Equivale a uma terra boa. Haverá muita gente. Haverá muita gente. De coração duro. Haverá muita gente. Com o coração. Superficial. Haverá muitos ali. Agarrados nas preocupações da terra. E com as riquezas mundanas. Mas haverá também. Terra boa. Não cabe a mim selecionar. Quem de vocês vai receber a palavra. Amém? Aqui quando a gente prega a semente. Ela é lançada para todos. Para vocês que estão aqui no santuário. E para milhares. Que nos acompanham nas missas. Nas nossas transmissões. A minha missão. A missão da igreja. A missão de Jesus. É evangelizar. É falar a palavra. É jogar a semente. Aí nós vamos até aí. Daí para frente. Não cabe mais a nós. Daí para frente. Já é. Com o coração. De quem recebeu a palavra. De quem recebeu a semente. Há pessoas que tem o coração. Endurecido para Deus. Elas não preocupam com as coisas do céu. Elas não buscam as coisas do alto. Elas escutam a palavra. Mas o coração é duro. E ela sai da igreja como vieram. Não se deixam tocar. Não compreendem a palavra. Não celebram de maneira atenta a Eucaristia. Para essas o demônio não tem dificuldade nenhuma. A palavra não penetra. Então ele vem. E arranca. Na primeira oportunidade. São os pássaros. Que comem as sementes. Na beira da estrada. O nosso risco. É ter uma fé superficial. Uma fé emocional. Uma fé apenas de tradição. A minha família era. Eu também sou. O meu filho está sendo. O meu neto será. Mas por quê? Porque sempre foi assim. Não tem razões. As razões da fé. É a raiz. A pessoa não tem raiz. É o que eu chamo de católico. Bolinha de isopor. Só fica boiano. Ele não aprofunda. Ele fica boiano. Aí ele está na igreja. Mas ele tem práticas. De outras denominações. Aí ele vem na igreja. Ele pula em outra. Aí você chega em casa. A pessoa tem cristal. E tem elefante. Com a poupança para a porta. E espelho para não ter inveja. E tem imagem de Buda. E usa força energética. E faz tanta coisa oriental. Quer dizer. A pessoa que não está sabendo de nada. Coitadinha. Está perdida na vida. Não é? Isso não é apostólico. Isso é apostático. Ela vai apostando. Uma hora ganha. Segundo apóstolo. Uma terça na outra. Estas pessoas não têm profundidade. Elas não têm raiz no cristianismo. Elas estão ali na superfície. Basta vir aprovação. E ela negará a fé. Recebe a palavra com muita alegria. Oh. Mas que palavra maravilhosa. Padre. Mas que pregação maravilhosa. Mas que cerco de Jericó poderoso. Oh glória. Ela é uma pessoa entusiasmada. Ela é alegre. Ah meu filho. Mas quanto lá na faculdade. Lá no seu trabalho. Lá na sua família. Você precisa dar o testemunho de Jesus. Você precisa se posicionar. Você precisa pregar a palavra. Aí a pessoa esfria. Porque ela não gosta de problema. Ela não quer sofrimento. Ela tem respeito humano. Então essa semente ela seca. Recebeu com muita alegria. Mas a palavra não criou raiz. Então ela vai secar com facilidade. Um outro tipo de gente. É aquela que recebe a palavra. E até gosta. De ouvir as coisas do céu. Mas ela não busca em primeiro lugar. As coisas do alto. Ela busca as coisas de baixo. Ela está agarrada nas coisas da terra. Ela está iludida com as riquezas deste mundo. E a palavra que caiu no coração desta pessoa. E que poderia estar fruto. Ela vai ser sufocada. O trabalho. O namoro. A riqueza. O corpo. Tudo aquilo que é de baixo. Não que não possamos ter. Mas não é o nosso fundamento. Não é o principal. Essas coisas é igual espinho. Eles vão sufocando a palavra. E a palavra não frutifica. Mas existe um quarto terreno. É um terreno bom. E Jesus vai dizer. Qual é o terreno bom? É aquele que ouve a palavra e a compreende. O que significa compreender a palavra? Assumir a palavra. A primeira leitura que escutamos. Fala que a chuva. Ela cai na terra. Para que a terra se torne fecunda. Ou seja. A palavra de Deus. Ela nos fecunda. A palavra de Deus. Ela gera em nós uma vida nova. O homem novo. Ele toma conta. E o homem velho. Ele é extirpado. As nossas escolhas. Decisões. Objetivos. Tem que ser pautados. Para termos o quarto coração. Um coração bom. Um coração que não apenas. Atenção nisso aqui. Um coração que não apenas. E tem o intuito de praticar a bondade. Mas um coração que quer acolher a palavra. E como fruto da palavra. Pratica a bondade. Um coração que não está apenas no altruísmo. Mas um coração que está em Jesus. E por causa dele. A caridade. Então meus irmãos. Cabe a nós esta noite. Não ficar apontando os outros. E falando. Seu coração é pera de caminho. O seu é pedregulho. O seu é espinho. O seu. Não, não, não. É você olhar para o seu coração. Qual dos quatro. Tem sido o meu coração. Meu coração tem sido duro. A palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus. Mas eu não consigo praticá-la. O meu coração tem sido superficial. Eu recebo a palavra com alegria. Mas eu não consigo testemunhar o Senhor. O meu coração tem sido espinhoso. As coisas do mundo. Tem sufocado a palavra. O meu coração. Tem sido um coração bom. Que acolhe a palavra. Onde a palavra cresce. Onde a palavra germina. Onde a palavra floresce. E frutifica. Raniero canta a la mesa. E com isso finalizo. Ele vai dizer. Que se nós olhássemos. No espelho da verdade. Nós veríamos que no nosso coração. Existe esses quatro terrenos. Há momento. Que a palavra não nos toca. Há momento. Que nós negamos o testemunho. Há momentos. Que nós nos preocupamos. Além da fé. Mas há momentos. Que nós somos fervorosos. Que nós estamos abertos. Então ele vai dizer. É preciso. Conservar no coração. Um coração bom. Para que quando a semente chegar. Na terra boa. Ela possa frutificar. Amém? Então diga. Com amor. Com caridade. Com compaixão. Para quem está no seu lado. E diga assim. O seu coração. É terra boa. Seu coração é terra boa. Quando eu era padre. Aqui. Nossa senhora Aparecida. Aí eu andava ali no Bom Pastor. Abençoando as casas. Aí havia um terreno. Bem próximo ali da igreja. Que era um terreno baldio. O dono do terreno. Limpou o terreno. Fez lá uma plantação. Plantou alface. A plantaçãozinha é dele. Coisa pequena. E ele cercou. Só que os vizinhos. Estavam acostumados. Com o terreno baldio. Então quando tinha saco de lixo em casa. E o lixeiro não ia passar. O que eles faziam? Só que agora. Havia uma horta. Só que o povo não sabia. O povo. O povo. O povo também é folgado. Agora me conta. Chugaram lá uma porta. Chugaram um bidê. Um sofá. Falei. Que isso gente. O povo não tem limite nenhum. Aí ele teve que mandar fazer umas placas. E colar no muro. Escrito. Não jogue lixo. Horta orgânica. Ele falou que graças a Deus nunca mais caiu nada. As pessoas viram que não era um terreno baldio. Amém? Então olha para o padre aqui. Talvez o que está faltando é você falar para os outros que tipo de terra é o seu coração. Se você põe uma placa. Coração de Jesus. Terra de Jesus. Horta orgânica do Senhor. Ninguém vai ficar julgando lixo lá. Mas se você se mostra para os outros como um terreno baldio. Alguém que não tem nem eira nem beira. Não tem início. Não tem meio. Não tem fim. As pessoas estão julgando o lixo em você. Então há momentos que você tem que chegar para pessoas com caridade. Mas tem que chegar e dizer para a pessoa. Olha. Até aqui. Não avance. Respeite a minha vida. Respeite a minha fé. Respeite os meus valores. Se você não fala isso. Eles vão começar a julgar lixo no seu terreno. E vão transformar o seu coração em terra boa. Em coração chego de lixo. De pedra. De espinho. Rato. Escorpião. Então é necessário mostrar para o mundo. Que o nosso coração é terra boa. E terra boa para acolher a semente do reino. Receba o melhor de Deus. E não aceite o pior das pessoas. Ao Senhor Jesus. Toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cuidado com o que as pessoas andam colocando no seu coração. Queridos irmãos.